Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Caroline da Estrela Dourada Terapias. E hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre o preconceito religioso. Na verdade, pensando muito sobre esse assunto ultimamente, eu escrevi um texto sobre o que eu sinto em relação a isso. E eu quero compartilhar com vocês. Então, peço que se vocês gostem, compartilhem, curtem. E deixem os comentários também sobre o relato de vocês. Eu quero saber se vocês também já sofreram, como foi, o que vocês sentiram. Enfim, contem para nós, para que a gente possa acabar com esse preconceito que nós sofremos. Existe muito preconceito no mundo. Então, acho que se a gente trabalhar um pouquinho com cada item da nossa lista, a gente consegue melhorar, tá certo? Então, eu vou ler para vocês o texto que eu fiz. Eu já sofri muito preconceito. E sei que ainda terei muitos momentos desses em minha vida. Uma triste realidade. E não há como saber de onde ele vem. Algumas vezes de pessoas desconhecidas, outras de quem está mais próxima a nós, a nossa própria família. Mas, sendo muito sincera, isso já me doeu. Hoje já não sinto mais essa dor. Sabe por quê? Porque foi na Umbanda que eu me aprendi a perdoar. Foi a Umbanda que me ensinou que eu não posso julgar o meu próximo. E se eu me sentisse mal com esse simples fato, como posso falar que aprendi esse ensinamento? A Umbanda me ensinou a ser luz. Me ensinou a olhar o meu irmão como um ser humano possível de erros e acertos. De igual para igual. Foi na Umbanda que me tornei uma pessoa melhor. E é ela que me auxilia em todo o meu caminhar. Por isso eu estou aqui, para dizer a todos vocês, irmãos de fé, sejam luz. Não importa onde está, com quem está, ou por qual caminho escolha seguir. Ou por qual caminho escolheu seguir. E muito menos a sua religião. Mas seja luz. Lembre que a religião não é feita pelo que você acredita ou lê. Ou até mesmo ensina para outras pessoas. A religião é a sua conexão com o sagrado. Ou seja lá qual nome você queira dar. Então, se você é a sua religião, seja o melhor dela. Mostre a todos o porquê você está nela. E assim como eu, tente melhorar a cada dia. Não que isso seja fácil, pois não é. Mas tente melhorar a cada dia. Não que isso seja fácil, pois não é. Mas essa escolha foi feita por mim. E acredite, foi a melhor da minha vida. Ser um bandista me mostrou que eu sou forte para lutar sempre que achar necessário. Me mostrou que o caminho pode ser longo. Mas o mais importante é que eu aprenda andando por ele. Sim, tenho orgulho de ser um bandista. E ao contrário do que muitos pensam, nós não fazemos o mal. Nós não prejudicamos o caminho das pessoas. São as próprias pessoas que se prejudicam sozinhas. São as suas intenções, os seus desejos, que prejudicam o caminho de cada um e daqueles que estão ao seu redor. Pois nosso maior intuito dentro da Umbanda é achar o nosso caminho. Nós não nos escondemos atrás de religião para dizer que somos pessoas boas, de caráter ou de ética. Nós vivemos a Umbanda a cada segundo de nossa vida. E temos orgulho de ser do Axé. Bom, pessoal, esse foi o texto que eu escrevi para falar aquilo que eu sinto em relação ao preconceito religioso. Como eu mencionei, eu já sofri tanto de familiares quanto de amigos próximos. Já perdi amizade, já perdi negócios. Eu já fui expulsa de casas que eu aluguei por conta de ser um bandista. E por pessoas que nem me conheciam ou por pessoas que me julgaram por achar que eu estava fazendo mal para outras sem conhecer a minha religião, sem conhecer o meu trabalho. É muito triste, realmente, você sofrer com isso. Eu entendo que tem muitos e muitos preconceitos no mundo. Mas a religião deveria ser a ligação entre nós, carnais, com Deus, com as divindades, com os orixás. E não a nossa separação. Então eu peço a você, meu irmão, repasse essa mensagem a todos que você conhece. Porque quando você sofre com isso, a dor é muito grande. Mas quando você aprende a não ligar, você consegue lutar e ajudar as pessoas próximas que também estão sofrendo. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou um ser humano também. Erro e acerto. Mas eu não me escondo atrás da minha religião. O fato é, as pessoas usam a religião para dizer que são boas, que mudaram, que são maravilhosas, que encontraram a Deus. mas não use a sua religião. Seja uma pessoa de bom caráter independente da religião que você segue. Essa é a minha mensagem de hoje. Gratidão por estarem aqui, por me ouvirem. Yashé. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho